Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. E para esse vídeo, pessoal, a gente vai fazer aqui, vamos finalizar a decoração e também todo o esquema do nosso carnaval. Aproveitando que hoje, segunda-feira, é oficialmente carnaval, então a gente vai dar uma melhorada nesse bairro aqui. Eu já peço antes desculpa para vocês, porque esse vídeo vai ter muito mais construções do que eu falando. Isso porque, como vocês podem ter notado pela minha voz e também pelo meu ânimo aqui, eu infelizmente contraí aquilo que assolou o mundo pelos últimos três anos. E felizmente eu já estava com o meu ciclo vacinal totalmente completo, quatro vacinas e tudo mais, então não me fez tão mal. Porém, eu fiquei com muita dor de garganta, muita dor no corpo e bastante cansaço, mas eu sempre tento deixar aqui alguns vídeos gravados para vocês. Então, os vídeos da última semana que vocês viram já estavam gravados. E esse aqui eu também consegui um tempinho aqui, uma melhoradinha para gravar para vocês. Provavelmente essa semana aqui eu vou deixar só um vídeo. Então, se eu tiver melhor, a gente faz alguma live ali na quinta ou na sexta-feira. Então, vou tentar construir aqui para vocês, se vocês já puderem deixar o like, se inscrever no canal, para deixar aquele apoio aqui, aquelas melhoras para mim. Mas vamos nessa, pessoal, está tudo certo, estou me recuperando bem. Acho que na próxima semana aí já vai dar para a gente voltar com o nosso canal com força total. Então, se vocês puderem deixar aquele apoio, aquele like, aquele comentário, dizendo se vocês gostaram ou não do que a gente vai construir aqui nesse episódio. E eu deixo vocês aqui com a construção e se eu conseguir aqui, eu volto para vocês explicando um pouquinho como que ficou a nossa cidade. Então, a gente já volta, pessoal. E outra coisa, né? A nossa parte aqui de... Onde a gente fez o nosso evento teste, né? Digamos assim, do encontro de carros. Eu tinha colocado uma construçãozinha aqui, que é uma construção de lazer. Meio que é um cubo, né? Como vocês podem ver, é um desses cubos de evento. E eu coloquei ele mais ou menos por aqui. Em algum lugar, aí eu movi ele para cá e as pessoas estão vindo e tudo mais. Mas eu vou acabar... Essas pessoas eu vou deixar elas aqui, Mas os carros todos, eu vou ter que passar eles para um outro lugar. E aí, provavelmente, o lugar que eu escolhi vai ser essa parte aqui atrás. E aí, aqui vai rolar o nosso carnaval mesmo. Eu baixei alguns bonecos aqui. E aí, eu estou imaginando como se fossem fantasias, tá? Pessoal, tem diversos construtores aqui. E aí, nada contra, né? Mas foi o que eu consegui encontrar aqui no jogo para fazer uma espécie de desfile de carnaval. Então, é meramente ilustrativo, né? Tem alguns trabalhadores também. Então, é como se fossem trabalhadores aqui... Sei lá, vamos imaginar que é dos anos 50. A fantasia de carnaval, né? E alguns trabalhadores aqui da construção civil. Tem vários. Então, a minha ideia é colocar um monte desses caras por aqui para que seja um desfile aqui de carnaval nessa área. É o único jeito que eu consegui aqui de pegar pessoas, né? E sim, que funcionassem de uma forma normal ou ficassem meio paradinhos aqui para a gente ilustrar como se fosse um desfile mesmo. Tentei procurar outras coisas, mas eu não achei nenhum carro alegórico nem nada. Então, eu vou colocar esse. Daria até para depois a gente tentar ver se eles ficam meio que em cima dos carros, alguma coisa assim. Mas aí eu faço isso aqui em off e mostro para vocês como que ficou. Então, eu vou ter trabalho aqui de tirar toda a nossa decoraçãozinha, né? E jogar para o lado de cá algum... Vou ter que tirar o fluxo aqui de carro dessa área, né? Ou deixar os carros aqui do lado. Acho que vai ser isso. E aí depois, né? Minha ideia é que no futuro, quando acabar o carnaval, aí sim eu tire essa galera daqui e aí eu deixo só o nosso encontro de carros por aqui que aí vira um encontro de carros meio que direto. Outra coisa que eu quero colocar também é um porto. Um porto de passageiros provavelmente nessa área aqui. E eu dei um ajuste também. Eu mudei a quantidade de passageiros que o nosso navio de cruzeiro leva. Agora são 400. Isso dessa forma, né? Não fica um monte de navio chegando aqui no nosso porto que é um porto que está bem longe, né? Ele está para o lado de cá. Próximo aqui em Valparaíso, se eu não me engano, né? Na verdade não, né? O nosso porto, ele fica aqui, ó. Ele fica perto aqui na praia Porto da Felicidade. Tem muito carro, né? Por aqui, como acontece normalmente. Mas eu deixei só aquele navio. Então, é um navio que fica vindo para cá. Eu tinha ativado também o modo de noite. Mas para gravar esse vídeo, eu desabilitei. Quem sabe no final do vídeo eu não deixe rolando o modo de noite. Outra coisa, né? A gente está aqui com os nossos transportes. Tem muita gente já meio estressada. Que é basicamente aqui, ó. Nessa linha vermelha. É o que faz aqui o nosso bonde. Que faz a ligação aqui com o nosso porto. Então, a gente já tem 20 desses veículos, né? Eu vou colocar pelo menos mais uns 22 aqui. Porque nesse ponto é onde fica mais gente, né? Nesse aqui, ó. Estão 150 pessoas esperando. Talvez eu até aumente um pouquinho a capacidade. Porque a gente está até lotado, né? Demais, ó. 185 de 179. A gente pode usar aqui com o nosso Advanced Vehicle Options. Eu vou procurar aqui o nosso bonde. Beleza, pessoal. Aumentei um pouquinho aqui, ó. Foi para 197. Eu acho que agora já vai ser o suficiente aqui. Ainda mais com 22 veículos que a gente tem, né? Acho que já vai dar conta aqui. E aí, o engraçado é que o pessoal não está usando tanto o metrô, né? O metrô aqui, a linha amarela, ele faz basicamente um caminho aqui. Porém, ele já para aqui. E aqui a pessoa tem que fazer a baldeação, né? Pode ser que a gente tenha que mudar essa linha azul. E aí, eu pensei até da linha azul ela vir até aqui, ó. Seria um ponto a mais só. E aí, esse ponto, acho que daria uma boa liberada. Depois eu vou fazer um teste para ver se é isso mesmo. Assim, o pessoal não precisa fazer uma baldeação, né? Então, a gente faz a linha amarela encerrando aqui. Ficaria uma linha bem curta, né? Mas aí, talvez a gente mudasse tudo aqui para cima, né? Eu não sei como que está essa linha vermelha aqui. Eu acabei falando mais do que eu deveria aqui para poupar um pouco de minha voz. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. É, a nossa linha vermelha, ela está com bastante gente, 448. Porém, a nossa linha amarela e azul, elas estão bem mais lotadas, né? A nossa linha azul, se eu não me engano, ela vai até o nosso hub lá. Exato, ele vem até aqui. Aqui não é exatamente um hub, né? É a nossa indústria aqui. Mas ela faz toda essa ligação. É uma linha um pouquinho maior. O nosso hub está aqui, né? O ideal seria que essa linha, talvez a linha amarela nem existisse. E essa linha azul viesse, fizesse todo esse caminho. Ou então a gente deixasse a linha amarela, né? Meia, duas linhas, duas estações só. Uma estação bem rápida aqui, ligando na nossa baldeação. E uma outra aqui. Eu vou depois fazer esse teste para ver como que fica. Mas vamos lá para a nossa construção. E aí eu dou um alívio aqui para a minha voz. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto